Olá! Descobri como combater o novo layout do Youtube Vejam, isto dá um bocadinho de trabalho Mas é fixe Agora só aparecem carregamentos das pessoas a quem eu subscrevi Queres a ver porquê? Isto funciona assim Desencontro aqui um exemplo Já fiz em quase todos Wait a minute Pronto Vocês carregam aqui nesta setinha aqui ao lado E metem Mostrar apenas carregamentos A cena é, vocês tem que pôr isso em todos Os coisinhos que vocês veem aqui Têm que procurar um que está a aparecer Coisas e tem que meter sempre Por exemplo, mostrar apenas carregamentos Mostrar apenas carregamentos e por aí fora e por aí fora E por aí fora E só aparecem carregamentos E já voltou ao normal Porque este layout, tipo É bonito e tal, mas não ajuda muito Porque depois as pessoas ficam com tanta informação Na... Mas que panasca What the fuck? Mas já, as pessoas ficam com tanta informação Uma outra vez As pessoas ficam com tanta informação Na página que depois Calam-me por não ver os vídeos todos E isso é como aconteceu Eu já não vejo vídeos de certos canais há algum tempo Porque no meio de tanta coisa Perco-me completamente Portanto, e já... Imposto que isso também está a acontecer com outros youtubers Vocês que querem ver outros youtubers e o caroces e... Principalmente os meus vídeos Porque os meus vídeos são todos os dias E depois eles devem se perderem nesta confusão Portanto... Para mostrar só os carregamentos De todos os canais Porque as pessoas ficam com muita coisa E aí E aí E aí E aí E aí Fua... Vou parar de fazer isto. Acabei de inventar... Câmera? Câmera? Acabei de inventar o som mais estranho à face da Terra. Espera, eu não é que esse de cais que deve ser. Câmera? Câmera? E é basicamente isto que eu faço às duas da manhã da noite. É inventar estes sons fantásticos. Vou-vos ensinar a tocar, ok? É assim. Consegue ver? O que é isso? O que é isso? Mas aqui vocês... Este vlog foi um bocadinho curto. Porque eu não fiz tanta coisa hoje. Estive o dia todo a tratar de Business para o EP do Zwin Durnal. Que para quem já não viu o vídeo Está aqui o link. Está aqui o link do trailer do EP do Zwin Durnal. Que vai ser grátis, como diz lá no trailer. E vocês ainda vão ser muito pouco participativos. Portanto... Eu vou-vos pedir para escrever nos comentários o que é que vocês pediram ao Pai Natal. O Pai Natal, senão vocês não acreditam no Pai Natal. Eu acredito no Pai Natal. Já sabem. Digam-me. E sejam mais participativos. E façam-me cá alcançando o que eu disse. Dos carregamentos. Que é para só parecer os carregamentos dos youtubers que vocês gostam. E que é vindo dele. Muito obrigado. Pronto. Até logo amanhã. Um abraço de baços. Adeus. Tchau. Tchau.